E aí pessoal, eu estou aqui no aeroporto do Sobral e eu vim mostrar pra vocês o voo inaugural da Gol em parceria com a Tio Flex, onde terá o batismo aqui pra vocês, eu vou mostrar tudo e esse voo vai ser o primeiro voo regular e doméstico operando aqui na cidade de Sobral, Ceará. Ela vai chegar daqui a pouco de Fortaleza e retornará para Fortaleza em breve também. Vou mostrar um pouco aqui pra vocês. Então, eu vou mostrar pra vocês. Então, eu vou mostrar pra vocês. E aí E aí E aí E aí E aí Sobre esse modelo, ele tem asa alta, ele é um monomotor e vocês podem ver também que é um trem de pouso fixo. E aí pessoal, hoje foi o primeiro pouso aqui, o voo inaugural. Onde essa aeronave é o modelo Cessna Caravan e ocupa nove passageiros. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, e sobre o batismo não aconteceu como é tradição quando um avião iniciar a sua primeira rota para determinado aeroporto, Mas aqui em Sobral, E aí 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 Vocês podem ver que esse aeroporto é bem pequeno, aberto, mas é bem organizado e aconchegante. Mas com a construção do novo aeroporto de Sobral, que vai estar recebendo até um Boeing 737, E o espaço vai ser muito mais amplo e confortável para todos. Agora ele já vai decolar para Fortaleza. Vou filmar de novo para vocês. E aí E aí E aí Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, mostrar o primeiro voo aqui da Boeing em parceria com a Chumflex, Aqui para Sobral, Ceará, e se inscrevam no canal e em breve mais novidades. E aí E aí E aí E aí E aí